Eu vou passar para vocês uma imagem que eu recebi de um amigo. A sobrinha dele fotografou na Cachoeira da Purificação, no Vale do Capão, aqui no Vale do Capão. É uma imagem de três objetos, três ou quatro objetos, não dá para identificar objetos luminosos, que ela não viu. Segundo o relato dele, ela não viu esses objetos. Depois que ela fez a fotografia, foi que ela percebeu. E alguns ufólogos, alguns pesquisadores desclassificam, porque, segundo eles, se os olhos humanos não captam, então o objeto pode ser um reflexo na lente, pode ser alguma coisa assim desse tipo. Mas eu discordo, eu tenho uma outra opinião. Se vocês pegarem um controle remoto, colocarem na frente do celular e começar a filmar, e vocês apertarem qualquer botão, vocês vão ver que a lente vai captar, e vocês vão perceber, então, o infravermelho acendendo. No momento que vocês apertam o controle remoto, vocês podem fazer, quem tiver controle remoto, acredito que todo mundo tem, cheguem em casa e fazem esse teste que vocês vão ver. Que as lentes da câmera, elas pegam esse tipo de frequência de cor, infravermelho, ultravioleta. Então, esses objetos, eles podem estar camuflados, camuflados com o campo de força, infravermelho, nessa frequência, ou ultravioleta, e aí a câmera pegou. Ou mesmo ser um objeto de uma outra dimensão, que pode ser captado pela câmera. Justamente, ele pode ter uma outra cor, outra frequência que o olho humano não capta, e a lente da câmera captou. Então é isso aí, estou passando a imagem, e vocês podem dar a opinião. Tchau. Tchau. Observem agora, no momento que eu aperto o botão do controle remoto, que a luz infravermelha vai acender. Tchau. 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 Tchau.